Como proteger crianças e adolescentes na hora de assistir a conteúdos impróprios para a idade? Esse é o objetivo da classificação indicativa e uma pesquisa mostrou que mais de 90% dos brasileiros aprovam as recomendações de conteúdo. Você já viu um desses símbolos coloridos antes da exibição de um filme na TV ou no cinema ou em programas de TV e videogames? Eles fazem parte da classificação indicativa desenvolvida pelo Ministério da Justiça para dar uma orientação sobre a idade recomendada para cada tipo de programa. O objetivo não é proibir o conteúdo e sim proteger a criança e o adolescente de temas considerados impróprios para a faixa etária. Nós trabalhamos a partir de três critérios de conteúdos, presenças de cena de violência, presenças de cena de drogas ou de conteúdos sexuais. E a partir desses três critérios objetivos nós temos indicadores claramente definidos que ajudam a avaliar o conteúdo de uma obra e a definir se aquela obra é não recomendada para determinada faixa etária. E uma pesquisa do Ministério da Justiça mostra que 94% dos entrevistados consideram a classificação indicativa importante ou muito importante e propõem melhorias para esse mecanismo. A própria pesquisa aponta alguns aspectos que podem ser melhorados na classificação indicativa, como melhoria da informação, a informação deve ser mais completa, além de apenas os símbolos. Outra ideia também que surge desta pesquisa é que a classificação tenha também o áudio, não venha só com os termos escritos e com os símbolos da classificação indicativa. Segundo o estudo, 56% dos entrevistados conhecem ou já ouviram falar sobre a classificação indicativa. 70% deles conseguem sempre compreender os símbolos da classificação. E 85% aprovam a permanência da limitação para a exibição de determinados conteúdos em faixa de horários específicas. Apenas 11% afirmam que poderia passar qualquer programa em qualquer horário. Segundo dados do Ministério da Justiça, as crianças brasileiras passam entre 3 a 4 horas por dia em frente à TV. Na casa de Daniele, mãe de uma menina de 6 anos e um menino de 1, o conteúdo que as crianças assistem é monitorado pelos pais. Ela sempre fica de olho na classificação indicativa. A gente sempre busca, não só em casa, mas também fora, quando vamos ao cinema ou frequentamos o teatro, a gente busca sempre levá-los para programas que são indicados para a faixa etária deles, para que eles não tenham acesso talvez a coisas que não sejam apropriadas, que eles não precisam vivenciar agora. Para conferir a classificação completa com indicação de horários e conteúdos para cada idade, basta acessar o site que aparece aí na sua tela.